Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Itaú Pereira, isso mesmo. E hoje a gente vai falar de perfume com cheiro de leite, aquele perfume para quem gosta de uma jatada na cara, tá? Fica toda lambuzada de leite escorrendo assim, sabe? Que é uma coisa bem perigosa, bem prostituta, então. Vamos falar de um perfume assim, um perfume de Kenga, com cheiro de leite, assim, no caso de Kenga, né, de garoto de programa, porque esse é o masculino. Eu estou falando para vocês, gente, desse perfume aqui da Diesel, o Plus Plus masculino, tá? Ele tem uma vaca, uma vaca na caixa, vamos ver da vaca aqui, né? Olha, eu descero pelo sucesso. Ele é um perfume, obviamente, inspirado em leite, é um perfume que tem 75ml, ele vem em uma caixa de leite americana, ó, tá? Tem várias vaquinhas aqui do lado também, ó. Várias vaca, todo jeito, mu, mu. E ele é um perfume masculino, esse daqui é a versão masculina, 75ml, que é inspirado no leite. Gente, eu tenho os dois, eu tenho o masculino e tenho o feminino, que está aqui. Eu já fiz vídeo do feminino e eu falei para vocês que o feminino, ele tem mais cheiro de leite do que o masculino. E isso é uma pura verdade. O masculino, ele tem mais especiarias, ele tem mais... Mais notas amadeiradas, mais notas frescas do que lactônica. Mas ele não tem cheiro de leite, Ítalo, eu quero perfume com cheiro de leite, leite de boy, leite de maço e eu quero esse. Ele tem gata, ele tem gastinho, cheiro de leite também. Mas é um leite mais discreto, mais sutil, mais masculino mesmo, tá? Aquele leite assim. Então esse perfume aqui, ele é... Ele é um perfume confortável. É um perfume que dá para você usar. Para ir para a academia, para o trabalho, para fazer esportes, para ficar em casa, no pós-banho e tudo mais. Sim, dá para você usar. É um perfume joativo? Não, não é um perfume joativo. É um perfume fácil, simples, fresco, leve, com um toque lactônico de leve. Ó, tá vindo agora o toque lactônico, o toque de leite, ele tá vindo agora. Então assim, sem problema, dá para você usar de boas, de boas mesmo, assim. E é um perfume que na minha pele, ele dura aproximadamente umas 5 horas. Ele não tem uma fixação gigantesca, meu amor. Mentira de quem disse que esse perfume fixa 10 horas, 12 horas, mentira. Ele fixa umas 5 horas e olha lá. Mas para mim, tudo bem, é um ó de toalete, é para isso mesmo. É, ó de toalete não é garantida que vai fixar meio dia, 12 horas e tudo mais. Eu amo esse perfume. Acho ele muito fácil de usar. E ele é um perfume que abraça a você. É um perfume que traz você para uma sensação de segurança, de, sabe, de prazer, de leveza. Ele é muito bom para isso. Então, o Diesel Plus Plus Masculina, ele tem esse toque lactônico mais leve, mas ainda tem. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito, muito. Amém.